Primeiro jogo, vamos ver. Detonou o Serro Portênio, o Deportivo da Bolívia e o Universidad Católica do Chile. Na final, enfrentou o Penharol do Uruguai, grande força do futebol sul-americano na época, e campeão das duas edições anteriores da competição. No primeiro jogo em Montevideo, ganhou por 2 a 1. No segundo, em casa, perdeu por 3 a 2 num jogo para lá de tumultuado. Na decisão, em Buenos Aires, a dobradinha Pelé-Coutinho comandou o espetáculo. Coutinho fez o primeiro. Depois, Pelé se encarregou de fechar o placar. Uma goleada clássica, 3 a 0. Não deixando mais dúvidas de quem era o melhor do continente.